Olá, Maíra Pobel, professora de História. Vamos continuar a ver sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom, vamos, como sempre, voltar um pouquinho para entender de onde a gente está partindo. Tínhamos a Alemanha e Hitler conseguindo avançar cada vez mais, a partir do momento que dois elementos entram nessa disputa, União Soviética e Estados Unidos. Os Estados Unidos, principalmente por ataque à base naval que ele tinha, e a União Soviética, porque Hitler acabou com o pacto germano-soviético de não agressão. Em 1942, os aliados preparam forças para enfrentar os inimigos. Quem são os aliados? Estamos falando de Estados Unidos, estamos falando de União Soviética, de Inglaterra, de França. Pelo Pacífico, os Estados Unidos revertem o curso da guerra na Batalha Aeronaval de Midway. Afunda quatro portas aviões japoneses. Destruição de centenas de aviões. Japão abandona ofensiva de guerra. Quando você fala Japão abandona ofensiva de guerra, o que eu estou querendo dizer com isso? Está querendo dizer que o Japão já não tem mais capacidade para iniciar um ataque, tá? Não estou dizendo que ele não vai se defender, acabou. Não, não consegue mais iniciar o ataque. Quando? Então você começa a ver uma mudança no rumo. A partir desses quatro portas aviões japoneses que os Estados Unidos conseguem afundar. Temos junto com isso também, pelo Ocidente, a desistência da conquista de Moscou. Lembra a política da terra arrasada lá na União Soviética? O inverno a menos 50 graus? Também a questão das fábricas serem levadas para o leste, fazendo com que a produção de armas fosse muito grande? Isso faz o quê? Que desistissem, as tropas alemãs desistissem de conquistar Moscou. Então, o avanço das tropas do eixo pela Criméria e regiões petrolíferas do Cáucaso. Tentativa de tomar a cidade de Leningrado e Stalingrado e conquista de grande parte do norte da África. Então você começa a querer a Alemanha a entrar em duas cidades. Stalingrado e Leningrado. Aí você vai pensar assim, Stalingrado, Leningrado, que cidade são essas? Gente, grado, né? Vem de cidade mesmo, Stalingrado e Leningrado é sim, por causa de Stalin, por causa de Lening, tá? Só artigo de curiosidade. No final de 1942, há um esforço de guerra aliado que começou a dar resultados também no Ocidente. Então você vai vendo que a entrada dos Estados Unidos da União Soviética dá um gás. E aquela guerra que parecia que a Alemanha já tinha ganhado, vai começando a mudar um pouco de rumo. As forças norte-americanas juntaram seus ingleses e expulsaram os alemães de grande parte do norte da África. Então a África, que estava já sendo quase toda dominada pela Alemanha, eles conseguem ir expulsando as tropas. Na União Soviética, um exército cegou as tropas nazistas em Stalingrado. Então quando você pensar em Stalingrado, você está pensando, está vendo uma vitória das tropas da União Soviética ou dos aliados em cima das tropas alemães, tá? Então eles estavam conseguindo invadir a União Soviética, mas em Stalingrado as tropas são cercadas. Eu estou falando isso muito porque várias pessoas perguntam assim, aonde que, qual foi a batalha que as tropas alemães perderam em território da União Soviética? Stalingrado, ok? E agora, olha, superioridade dos aliados. Até então, você estava falando sempre o quê? Das potências expansionistas avançando. Agora a gente está dando ênfase ao contrário, nos aliados se tornando superiores. Bom, em 43, a ofensiva passa a ser dos aliados. Então, antes, a Alemanha que tinha ofensiva, estava invadindo, invadindo o vendido. Os aliados se defendendo. A partir aqui de 43, começa a mudar. Quem começa a ofensiva agora são os países aliados. Você tem a rendição nazista em Stalingrado, né? Essa cidade que eu falei, onde a União Soviética conseguiu ganhar. Os nazistas abandonaram o Cáucaso e recuaram, começaram a retirar. O exército alemão completamente expulso do norte da África. Então, você consegue... Olha quantas vitórias. Olha como você está mudando de jogo, o jogo o tempo inteiro. Inglesas e americanas partiram para a invasão da Itália. Olha só. Partiram para a invasão ofensiva. Gente, eu vou explicar isso assim, bem explicadinho, porque isso também costuma ser questão de prova. Como que houve essa mudança nas fadas. Até então, você tinha os aliados só se defendendo. Por exemplo, a Alemanha invadiu a França? A França só está se recuando. Não tentaram invadir a Inglaterra? Não conseguiram. Mas foi a Inglaterra que tomou ofensiva? Não. Estavam se defendendo. Aqui não. As tropas inglesas estão partindo para a invasão. Então, a ofensiva significa isso. Eles estão partindo para a invasão. Eles não estão mais só se defendendo. Não estão mais só aqui na retagulada. Agora, eles estão partindo para o ataque. E aí, Mussolini é deposto. O Mussolini, ele depois é liberto e recebido por Hitler. Ele vira quase que um fantoche nas mãos do Hitler. O que isso significa? Ele, de fato, não tem mais poder. De fato, a influência dele fica muito pequena. Muito restrita. Mas Hitler fica, né? Ele é liberado por Hitler. É levado para a Alemanha. Mas aí, a importância. O peso político. Do Mussolini, ó. Já tinha acabado. Os aliados dominam os ares. Então, a parte aérea, né? A parte de bombardeio aéreo começa a ser dos aliados. E as cidades alemãs passam a sofrer bombardeios aéreos. Então, você vê. Pensa o seguinte. A Alemanha estava aqui e está tentando invadir para todos os lados. Tudo invadindo. Política expansionista. Nesse momento que a gente está vendo aqui, ó. Totalmente ao contrário. A Alemanha está aqui e começam aqui, ó. Vão entrando. Começam quase que invadir a Alemanha. Mudou totalmente. No Pacífico, gente. Os Estados Unidos conseguem reconquistar as ilhas ocupadas pelo Japão. Você lembra que o Japão estava lá no Oriente conquistando uma outra coisa? Os Estados Unidos reconquistam. Os ingleses avançam sobre a Birmana. Então, os ingleses continuam esse processo de reconquista das terras que os alemães tinham invadido. E pela vitória terrestre na Ilha Salomão. Então, o que acontece? Estão tendo vitórias terrestres, aéreas, marítima. Os aliados agora é que estão andando. Olha só. Aqui são os soldados alemães derrotados, desfilam pela rua de Moscou. Isso a gente está vendo parte do quê? Da derrota do exército alemão dentro do território da União Soviética. Então, você vê o quê? Uma cidade que teve guerra, né? Dá para ver. Ao longe, assim, nessa figura, muitas vezes apontam primeiro os canhões, aqui enfileirados. Não sei se estão conseguindo ver direito. Também atrás como se fosse ainda fumaça de destruição, de guerra, né? Mas principalmente o quê? Os soldados tendo que se retirar, porque tinham perdido ali. Aí você chega no final do ano de 43, com os aliados em uma posição privilegiada. E aí, preste atenção nisso aqui. De um lado, a gente tem os Estados Unidos e a União Soviética, que eram gigantes industriais, ricos em matérias-primas e combustíveis. Eles tinham uma produção cada vez maior de armamento. Você lembra que eu falei que a União Soviética foi subindo as indústrias, né? Para cada... não parar. Eles não pararam a produção para armar, 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 armar. Os Estados Unidos já eram uma potência industrial. Então, armar, 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 armar. Eles estão o quê? Se equipando, equipando, equipando. Populações enormes, né? A União Soviética e os Estados Unidos são países enormes. São regiões muito grandes. Onde você tinha uma grande quantidade de homens, né? E homens, quem vai para a guerra? São os homens. Então, você começa a incentivar, fazer uma campanha de mobilização. Então, você tem muitos homens e o principal, dispostos a lutar na guerra. Então, você tem, olha só, mão de obra, vamos dizer assim. Você tem matéria-prima e você tem dinheiro. Ou seja, é tudo para ganhar uma guerra. Por isso, gente, que é muito importante a entrada desses dois aqui na guerra. Enquanto era só a França e a Inglaterra que estavam de frente, a guerra tendia para o lado da Alemanha. Agora, quando eles entram com tudo isso, começam a mudar. Do outro lado, você tem a Alemanha e o Japão, né? Pensa aqui, ó. Você tem aqui os aliados. Você tem aqui, ó. Eixo. Eles começam a sofrer com a crescente escassez de minérios, petróleo e pilotos experientes. Vamos lembrar que o petróleo, por exemplo, no Japão, os Estados Unidos tinham cortado do Japão o petróleo. Além disso, o poder de resistência do eixo ainda era grande. Você pensa o seguinte, eles entram na guerra com força aniquiladora. Você pega outros dois que já estavam na guerra há mais tempo, mais desgastados, sofrendo agora com falta de piloto, porque o mundo já tinha morrido, com falta de recursos minerais, mas mesmo assim eles estão resistindo. Aí, no final de 1943, o que acontece, né? Em novembro, os principais líderes aliados, Roosevelt, Churchill e Stalin, se encontram na cidade de Teherã, no Irã, para discutir como encerrar a guerra o mais rápido possível. Então, você pega novamente os líderes, Roosevelt, Estados Unidos, Churchill e Inglaterra e Stalin da União Soviética e fala, vamos lá, vamos ver se a guerra tem que acabar. Vamos ver agora como é que a gente faz para essa guerra acabar da forma mais rápida. Isso foi a conferência de Teherã, tá, gente? Bom, a gente está vendo que está perto do fim da guerra. Então, se perguntarem qual foi o primeiro passo para o final da guerra ou qual foi o momento que podemos apontar como a guerra terá um desfecho, você vai botar a conferência de Teherã. Aí, vou perguntar quem foi que participou? Principais líderes de União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra. Após meses de planejamento e preparação, em 6 de junho de 1944, a maior frota de invasão de todos os tempos, isso, Sela, 5 mil barcos que levavam 200 mil soldados, chegavam à costa de Normandia, no norte da França. Era o dia D, nome dado à data do desembarco dos aliados no norte da Europa. Então, o que foi o dia D? Até hoje a gente usa um pouco essa expressão, ah, o dia D é o momento D, como sendo um momento importante. Vamos lembrar que a França tinha sido invadida pela Alemanha. Então, esse dia aqui foi o dia que, olha só, essas fotos mostram o quê? O desembarque das tropas na costa da Normandia, que é o norte da França. Olha só, tá vendo? Os soldados todos chegando, aqui, aqui, né? Então, eles estão chegando, eles estão fazendo o quê? Pegos de surpresa, em número muito inferior, os alemães ainda tentaram resistir, mas sem sucesso. Em 15 de agosto, ocorreu um novo desembarque de tropas aliadas na França, agora no Mediterrâneo, abrindo uma frente de combate no sul. Em 24 de agosto, Paris, ela é liberada. Então, gente, o dia D, o que foi o dia D? Foi o início mais perto do fim. Isso mesmo. A França, que tinha sido ocupada pela Alemanha, teve reforços, chegou um monte de tropa, dois aliados e, pouco a pouco, foi expulsando os alemães da França. A França agora está livre. Vamos ficar por aqui, depois a gente tem mais um para acabar sobre a Segunda Guerra.